Muitas conchinhas! Uma olhadinha lá na frente, todas derrubadas. Olha essa ventania! Olha só esse... Nossa galera, é esse vento! Olha isso! Olha só esse... Nossa galera, é esse vento! Olha isso! Olha essa ventania! Olha essa ventania! Galera, sejam bem-vindos! A gente está dando um rolê para mostrar como é que está a cidade e a gente foi notificado que vai ter um pouco de vento hoje, né? Terça-feira... Oi gente, estou com meu pai! Olha o pego! Olha só como está aqui galera! Como fica... nítido, né? A ventania que está dando aqui! Para quem está chegando, para quem é novo bioturismo A gente vai dar um rolê e mostrar para vocês como que está a nossa cidade essa ventania Olha lá, lá na frente Olha lá galera! Não pode, né? Aí agora eu pergunto para vocês Será que esse gigante aqui de... 290 metros se mexe assim, né? Aqui é a casa do Luciano Davan, ó! Aqui é essa kitnet que a gente já fez uma live Já mostrando para vocês que custa 1 milhão e 600 Olha lá a casa dele, ó! Vamos dar um rolêzinho Vamos lá na praia Olha como tem areia no asfalto Só para vocês entenderem, olha só Como tem areia que fica na... Vem da praia, né? Pelo vento, ó! Olha isso! Eita! Olha o barulho! Caraca! Vira o... Lá de cá Olha isso, gente! Vem ter forte, ó! Olha ali! Deixa eu mostrar para vocês a praia Como que tá, ó! Já mostrar a revitalização também Como que tá ali Olha o barulho! Muito vento, não é? Olha o pessoal tá varrendo Porque... O que foi, Gael? É! Muito vento, pai! A gente veio do... Eita! Saúde! Veio do comentar para vocês Como que tá a barraçou E aí o acordou Nesse pequeno... Pequeno vendaval Começou perto do meio-dia E foi até umas quatro horas A tendência do vento Lá na frente vai ter muito mais Vocês vão ver E a gente não veio com o microfone Porque aí não dá para vocês escutarem, né? O dia tá lindo hoje De meio-dia de só Mas tá filhuzinho Olha esse vento Engraçada Tá ventando em mim Mas as arras estão paradas São fenômenos, né? Estranho, né? E aí É um helicóptero Vamos lá para aí Vamos lá para aí Mas vamos lá pra aí Vamos lá para vocês Vamos lá para aí Vamos lá para vocês Vamos lá para vocês Segura, moçada Segura que vai se manobrar Olha isso, que dia lindo Nossa, olha as lixeiras tudo derrubadas Olha lá, olha Dá uma olhadinha, olha lá na frente Todas derrubadas Por causa do vento, aqui na frente também Milhares Ah, aqui foi onde a maré subiu Nossa, olha o degrau grandão Aqui subiu bastante, gente Olha o que está aqui Lá tem um pequeno degrau, olha lá na frente Porque subiu tanto Olha isso A maré subiu tanto que a linha está até rígida Olha aqui tem uns pequenos degraus, olha isso Deixa eu mostrar para vocês Uma olhadinha lá na frente Olha o marzão O pessoal está catando coxinha, galera Essas coxinhas de mar Deve ter bastante ali Deve ter bastante ali Nossa, está cheio Isso que o pessoal está catando Tem várias Aqui, gente Olha como tem aqui Olha ali, galera Elas ficam saindo daqui Olha lá Olha lá o vento Olha a altura que está Caraca Muito alto aqui A gente, esses dias A gente estava documentando Sobre a altura Está certinho Está bem alto aqui Olha lá, pessoal Olha lá Está alto Daqui a pouco Vou mostrar as coxinhas Para vocês Eles estão catando coxinhas Olha aqui a quantidade Meu Deus, gente Várias, gente Várias Vai, cara, Gael Vai, Gael Nossa, que patinante Olha isso, gente Isso aqui tudo é conchinha Só para vocês entenderem Nossa, tem muita Olha só Olha esses branquinhos aqui Várias delas Milhares Elas voltaram Será? Acho que sim, tá? Acho que voltaram Deixa eu ver se tem aqui no meio Aqui não tem Aqui acho que não está tendo, galera Acho que não Aqui em cima Olha a altura Eu só estou catando Só para vocês entenderem Deixa eu mostrar para vocês agora Deixa eu passar a câmera aqui Olha Olha a quantidade Olha isso Caraca Olha isso Olha isso Olha isso Um monte, galera Um monte Um monte, um monte, um monte Você vai seguindo lá Olha Olha essa parte branca Da praia Olha ali, gente Aí, olha lá na frente Olha lá Todo esse caminho aqui Está cheio Está lotado mesmo Está cheio Nossa, galera E olha esse sol Eita Muito sol Galera, muito vento Muito vento Olha isso Obrigado por quem está compartilhando Curtindo e comentando Gente Muitas conchinhas Muitas Né, Gael? Obrigado, gente Machado, a gente está ao vivo E a gente vai agora Copiar o Balneário Cambru Ao vivo no santo canal Valeu, gente Não comentando como está o Balneário Cambru Segue a gente no nosso Instagram E até o próximo vídeo Dober